Fala galera, tudo bem com vocês? Aí está mais um Speed Draw, e dessa vez uma pintura digital da caricatura do jogador Mbappé. E aproveitando a oportunidade, para lembrar a vocês, se quiserem aprender a fazer pintura digital, tem uma aula grátis de pintura digital. Para assistir é fácil, basta clicar no link na descrição. Agora vou deixar vocês verem como essa pintura digital foi feito, e já já eu volto. Tchau. 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 E aí está galera. Deixe seu like e mais uma vez não se esqueça da aula grátis de pintura digital. Clique no link na descrição e bons estudos.